O evento Direito à Terra foi organizado pelo Ministério Público de Rondônia e propõe uma ampla discussão sobre os conflitos agrários no Estado. A diretora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, a promotora de justiça Priscila Matzenbacher, destaca o papel da instituição nesse debate. O Ministério Público, como defensor da sociedade, como responsável pela garantia dos direitos fundamentais, neste caso do direito à terra, que é o ponto central que nós estamos discutindo, ele tem o papel principal de fomentar a discussão. É isso que nós estamos fazendo neste projeto. Nós reunimos todos os setores estatais e sociedade civil organizada que tenham corresponsabilidade pela temática do direito à terra. Entre os convidados compareceram ao evento representantes do Governo do Estado, Conselho Nacional de Direitos Humanos, INCRA, Serviço de Proteção da Amazônia e representantes de movimentos sociais ligados à questão agrária, como Nivaldo Ferreira Alves, que é presidente da Associação do Acampamento Canaã de Ariquemes. Nós temos que agradecer porque o Ministério Público tem trabalho bastante na cidade de Rondônia e tem desenvolvido vários trabalhos ajudando nós na área do campo. Tem ocorrido muitos conflitos por terras lá na região de Ariquemes? A região de Ariquemes tem vários conflitos, já tem vários homicídios lá na região e a maioria está ligada nessa questão da reforma agrária no município. Um dos episódios mais trágicos envolvendo o conflito agrário em Rondônia foi o massacre de Corumbiara, ocorrido em 9 de agosto de 1995 no sul do Estado. Doze pessoas foram mortas. Para a promotora Priscila Matzenbacher, o problema em Rondônia deve ser analisado desde a formação do Estado. Nós temos problemas desde o processo de colonização do Estado de Rondônia. As pessoas foram chamadas a vir povoar Rondônia, terras foram distribuídas pelo próprio Estado, porém a regularização fundiária não foi seguida pelo trâmite que deveria. Então nós temos hoje muitas pessoas ainda com aqueles títulos provisórios originários e aí acabam sofrendo turbação ou mesmo a fragilidade das suas terras. Também faz parte da programação o simpósio Atuação Judicial e Extrajudicial em Defesa do Direito à Terra. Para a promotora Priscila Matzenbacher, este evento está sendo um primeiro e importante passo. Nós esperamos que em primeiro lugar isso daqui continue, um mergulhar a fim de verificar quais são essas causas e aí elaborar um plano sistemático de enfrentamento. É o que a gente está propondo aqui. E aí